Falando de formas, né? Aqui eu tenho formas baixas e eu tenho formas altas. Sabe por que eu tenho diferentes assim? Porque quando eu ia comprando, eu ia comprando o que eu tava precisando na hora e o que tinha na loja naquela hora. Então, muitas vezes eu ia comprar e tinha dessas formas mais baixas e muitas vezes eu ia comprar e tinha dessas formas mais altas. O que é que acontece? Que eu vou falar pra vocês agora. Mesmo que eu tenha formas dessas altas, que às vezes até são mais caras, né? Eu não asso a massa inteira. Eu asso a massa dois discos, né? Então eu asso só até aqui, porque de cada massa eu corto dois discos. Então, se eu tenho um bolo pra fazer, eu asso duas forminhas dessas. Mesmo que ela seja alta ou que ela seja baixa, eu asso duas. Porque cada uma eu vou fazer dois discos e no final eu vou ter quatro discos de bolo e três camadas de recheio. Esse é o tamanho do meu bolo padrão. Agora, pode ser que a pessoa queira um modelo mais alto e aí eu vou ter que assar um disco a mais. Ou pode ser que o modelo seja mais baixinho, seja um campo de futebol, por exemplo. E aí não vai caber essa quantidade. Mas isso aí são exceções. Assim, o padrão do meu bolo é esse daí. Eu uso cada camadinha mais ou menos com dois centímetros e meio de massa, né? E a camada de recheio que eu uso três camadas. Então, você pode começar aí com formas pequenas. Não precisa você comprar forma de 30, de 35, de 40. Principalmente nessa época agora, tá se vendendo muito bolo pequeno. Pra comemorar em casa, pra comemorar no restaurante, pra comemorar com a família. Pra comemorar no restaurante, pra comemorar no restaurante, pra comemorar no restaurante.